Essa é a pedra Vamos montar menos bicha? Mas não vê Você já começou, Felipe? Já, faz tempo Esse cara tá jogando fumaça pra tentar passar pela fumaça Aqui não passa não, filho Ó, aqui não passa Ah! Oh, porra, cara! Aqui não vai passar não, filho Tá bom isso, filho Nossa, os cara me acertou, não sei da onde, mano Então para de gravar, toda vez que sai para de gravar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Mano, eu não suporto lançar Lançar granada Esse cara pega demais, velho Será que passou alguém por aqui? Não sei o governo Não sei o governo Não sei o governo Não sei o governo Ah, depois que o cara subiu, já tá tomando café em casa Não sei o governo Opa, na mira, na mira Putz, grila, mano Ah, errou também, inútil Agora pega o seu taille Você viu isso? Ah, vamos lá Opa, eu errei isso? Ah, bafo! Pega, pega, pega! Sai da frente, Zeruela! Isso! Fala na beira! Tem dois! Tem mais um! Não, acho que eu tô cheio! Tem mais um! Opa! 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 Espera na frente! Um minuto! Opa! Nossa, que mentira! Olha a luz, olha a luz! Vou te levar pro céu! Vou te levar pro céu! Aumentou a cara de novo! Aumentou a cara de novo! Caramba! Nossa! Tô dando perto do vidro! Me pôr a olhada do cara agora! Opa! Vai! Nossa! Passou de cima daqui! Vai ser nossa! Opa! Boa! Agora vai matar mesmo! Opa! Matou o cara! Olha lá! Pai ser nojo! Que dólar! Deu nada! Matou o cara! O cara matou! Acabou! O cara matou doido! Acabou! Doido lá! Oh! Na boca! Não vai carregar agora não! Já vou puxar a pistola! Carrega! Carrega! Ganhamos! Acho que ganhou! Não! Tinha acabado já! Olha! Dá o cotonelado! Dá o cotonelado! Dá o cotonelado! Olha o cara aqui! Tá que pariu! Sei lá! Você tá todo de viagem! Eu ia falar antes ou não! Vai me dar cotonelado na cara! Batei! Acabou! Jogou! Carrega! Aí pessoal! Vamos ver! Deixa eu ver aqui! Acho que vai sair do vídeo! Gravou! 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 Um round que nós jogou bem! Apenha aí! Não é sempre assim! É! Nós sempre apanham né! Dessa vez! O time dos caras tava muito... Tinha muito boot aí no time dos caras! Tinha muito boa! Deixa eu ver quantos eu matei! Ó! Morri três! Tá bom! Põe um sniper né! Deixa eu ver! Nove! Deixa eu ver! 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 Vou deixar em janelinha mano! Ou melhor deixar assim gravando! Deixa eu gravar não! Vou deixar em janelinha! Não é isso! Depois vamos editar esse vídeo aí mano! Mas aí tá indo direto já! Isso aí foi legal! Isso aí foi legal! Ele já tá indo direto! Pô! Ele já tá! A pessoa já tá vindo já! Mas eu vou gravar pra editar! Não vai dar nem pra editar as mitagens! Vai colocar as cabeças de tango né! Agora eu já vou trocar essa merda aqui! Eu não sei! Vou pôr! Põe isso ou põe explosivo? Põe explosivo! Massa! Isso! Isso aqui é da hora hein mano! Dia que libera! Não vai embora não! Senão os parceiros só montam demais! Tchau! Bora time! Ele é pós inscrito ali! Manda sua mulher aí pra lá! Vai esperar um pouquinho! Vai esperar um pouquinho! Vai esperar mais um pouco antes de entrar! Vai esperar mais um pouco antes de entrar! Tota! Ninguém consegue! Não dá pra seguir ninguém! Vai esperar mais um pouquinho antes de entrar! Vai anticipation para o ladrão! Vai esperar mais um pouquinho antes de entrar! Vai esperar mais um pouquinho antes de entrar! Que merda foi essa? Não estou entendendo nada agora Não entendi nada agora Não, 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 não Caraca, bicho Ah, mano Deixa eu ver, os 3 caras passaram ali Estava tão facinho aqueles caras, mano Não estou entendendo, o time está lá em cima Oxe, não tem ninguém, mano Sério? Já destruíram o meu negócio ainda Ah, aqui é um time bom para entrar E aí time? Vamos jogar dentro de 305 então Vamos jogar dentro de 305 então Vamos jogar dentro de 305 Que merda é essa? Essa porra Eu entrei no lugar errado Como é que é essa? O que foi? O que foi? Mudou tudo aqui? Agora sou do time de cima? Sou do time do azul? Não entendi nada agora Ai, caramba Não tinha como Que bosta, hein Dois e fui dois Que merda, mano Ai, eu mexi um mouse, mano Ah, ele tomou, mano Aquele lá, o vacileiro Tremia a mão aqui na hora De massacre ao cara A última, Ricardo Aí você já some agora Porque Senão eu vou ficar apanhando aqui E aí 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 Nossa, foi todo mundo pra ver Ah, mentira Mentira, o de Mentira, mano É muita mentira Acertei o meio do cara Como que o cara O cara não morreu Nossa, ele tá na janela Se não eu tinha matado Ele tinha outro cara Se ele tivesse mais baixo Eu tinha pegado E agora? 6 barracinho Valeu, time Nossa, já tem um cara aqui, mano Nossa, já tem um cara Nossa, já tem um cara Nossa, eu também tiro uma cara ali Não sei de onde vou Vou esperar Nossa, já tem um cara aqui Não sei de onde vou Já tem um cara aqui Só um cara aqui Vou esperar para os meus carros E aí Não sei de onde vamos Eu vou procurar Eu vou trazer o cara aqui E aí Sim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ah, papai! Ah, eu não ia dar a tecido. Ah! Ah! Não vai bater! Pode sim, você vai bater. Não vai bater, não vai bater, não vai bater. Ah, papai! Eu não vi esse cara. Ah, eu não vi esse cara. Ah, mas eu não vi essa cara. Ah, é doeu. Escove, então. Existe o que está fazendo aqui? Tá! O que é isso? O que é isso? É muita mentira Não, o bagulho eu tô indo mirando certinho Olha lá, o cara em vez de pular lá pra trás, o cabaço Deve ter um sinal lá atrás, o cara é burro Viu? Tem um bagulho lá atrás, mano Vai cá Vai cá, esses caras aí me deixam aí Ó, dá pra ver aí Olá Dá pra ver, pode ver como que eu tô... 9 barra 7 Nossa senhora, tá positivo, cacete Tá negativo, velho, isso aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, ó, achei, achei Aqui é o rima, fi, rima, rima Sabe o que é rima? Ah, mano, acertei no seu pé, cara Toma na boca, fi Não defende tudo Ah, não, eu odeio lança-granada, cara Faz isso comigo, não Oh, restaura o pai Restaura o pai, restaura o pai Os caras sabem jogar só de lança-granada Dá uma raiva, cara Na boca, fi Na boca Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Na boca Ajuda nada, ajuda nada Aqui é todo mundo Oh, tá indo com você aí na grade, fi O cara tá com você aí, mano Olha o cara com você aí, cara Não, mas o cara tá com o parceiro ali Ah, mas joga pra caralho Ah, mas tô com sono aí, né Olha ali, ó Tá daquilo agora Em cima, hein O cara tá tentando descer ali, ó O morro, ó Olha lá Olha aí, ó Tentando descer o morro ali, você viu? Olha lá, o corpo descendo Pode avançar, time Opa Olha lá, eu atiro até no corpo morto Olha aí, meu parceiro tá vindo Vai ficar aparecendo um monte aí Faz igual o que fiz, fica do lado do trem Não, cara, se põe, né Ah, que nóis, ó Oh! Oh, shit, man É, ó Você não vem falar o que você falou, tranquilo Você não vai arrumar a antena. Tá vendo que é um profissional jogando aqui. Opa, opa! Quantas lanças a granada ali, cara! Sai daí! Você errou ela, pau na beira! Poxa, ela não, pô! Não corre pra dentro! Você viu o tempo que tinha um cara embaixo, cara? Mano, tô com medo, mano! Tô em choque, cara! Ui, olha na boca! Olha aí! Oxe, acertei! Eu acertei, eu acertei! Não mexi não, eu acertei! Cai, matei uns... Tava 9, mas tá 12, mano! Matei pra caraca! Calma aí, eu vou essa... Mas lança a granada é uma bosta, mano! Isso tá ligado que eu odeio, mano! Olha lá, olha lá! Só usando essa granada! Os caras são muito boost, mano! Olha lá! O cara apareceu no meio de todo mundo! Eu ia atirar, mas tem uns bichos burros ali, moscando, cara! Mano, você viu que o cara atirou só em mim, Felipe! No meio de todo mundo! Falou, mano, o rima tá ali, ó! É pra cá, bicho! Caraca, agora tá caindo no meio! Ui, quase morreu! Ficou, fizer bola! Ah, tô com medo de lançar a granada, mano! Olha lá, o lança a granada, você viu? Vou matar ninguém, hein? Vou sim! Ah, moleque! Eu fiquei pensando! Será que é meu parceiro ou não? Caraca, bicho! Ah, não vi nada! Anda aqui, mano! Você vai matar meu parceiro mesmo? Matou! Ah, os caras estão invadindo meu morro aqui, cara! É, sai, sai, sai! Onde? Tem um negócio ali, ó! Viu, viu? Ah, não tô vendo, cara! Tá nascendo tudo ali! Ah, tá nascendo tudo ali! Ah, tá nascendo tudo ali, você não fala nada! Você não viu o berço do cara ali? Não, eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! Eu nem sei se eu tô aqui na sua casa ou eu tô em casa aqui! Olha as roupas pra nós pegar os caras! Estou entregando positivo, hein! Estou entregando positivo, hein! Estou entregando positivo, hein! Ah, vamos aí! Oh, mata o cara, Ceni! Errou! Estou jogando aqui! 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 Não, tava em negativo, hein! Quase! Mentira! Fez até fumaça! Fica! Fica! Esse joga tá meio o ar face, né! Tá mentindo assim não! Fica! Olha! A família anda mal! A família anda mal! Pode pegar ela na fia! Mano! Pula na frente dele e abra a minha! Pula na frente dele e abra a minha! Pula! 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 Esse cara fechou de fumaça Morreu aí? Morreu Agora só foi Morreu aí Nossa cara vô Não, não é Não dá para cima 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 Olha o cara fechou É bastante Olha o cara ainda tinha miminho ainda Eu tenho certeza Você era parceiro ou não Na passada tinha um parceiro Tem que ver o ritmo Isso é um parque 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 O cara pegou todo mundo aqui Nossa 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 Vai morrer agora É um parque É um parque Carreado Olha 16 barra 12 Estou tentando assistir Estou matando a 3 e morrendo a 1 Estou matando a 3 e morrendo a 1 Acertei Acertei cara Não acertou Ah mentira Não cara Não tem que desistir desse jogo mano Tem que desistir cara Você acertou do lado Eu acertei na mão dele mano Mas na mão Se você acertar na sua mão Você morre Felipe É Ai caraca Aquilo ali Um lasso de costa pros caras mano Ah velho É um parque Matei Corre 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 Perna pra que eu te quero mano Não dá munição cara Não dá munição nada Eu tenho um balalinho pra mim mano Ai Ai Eu só lança granada É um bando de cagão Apagou Cagão Você é bobo Eu abri a mira certinho Você abriu Eu fui ao campo Pra não passar Ai 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 Calma ai mano Você me apavora bicho Olha os lança granada Cair no pé do ouvido Calma Não tem como não cara Eu sou sniper Eu sou sniper bicho Eu sou sniper americano É cheio de fumaça ai Você sabe muito o que eu vou Uhuuu Pagalei pau Felipe Pagalei pau Não Joga pro lado boneco Joga o boneco pro lado Joga o boneco pro lado Não Sai da subida pro lado Não Mas eu vou mirar pro lado Que o cara tá matando todo mundo Uia Como é que eu tô falando mal Cara ele vem Tem todo mundo mano Cara é bom bicho Cara ele fica do pântano mano Eu vou sair daí mano Tem muito homem ali cara Você é louco Não vai ficar perto de muito homem não Vamo bora Aqui ó Ai cara eu fui Caio fi Vocês ca... Acabou a barra Não atirou Não atirou Não atirou Ah, ele voltou, mano Vem, vem, Zeruela Venha Pula Tira, não atirou Não atirou, cara Ah, na boca Eu também não, Zeruela Pensa que eu não vi ele Ele pensou que eu não vi ele Ele pensou que eu não vi Calma Calma, mano, aumentou as granadas, cara Errei aquele cara? Errei de novo Fala quem joga Fala, fala, não Ele não pôde dez partidas De dez partidas De dez partidas Ele conseguiu matar, deixa eu ver quantas Tava quantas? Tava, dezesseis 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 Agora o Felipão já vai na sua Vem, Felipe Vem, Felipe Terceiro ou na ladeira? É, você pagou, né? Agora Vem a distância Tem um cara mirando Ah, eu sei que tem Ele não vai aparecer de novo Mentira, mano Mano, que mentira Ah, mano Calma, calma Tira só a perninha Deixa eu ver o que ele apareceu Assim, fazendo rápido Eu atirei antes Era pra ter esperado Ele aparecer mais Você é louco, bicho Opa Ah, você sempre tem que tirar foto Não, mano Não mataram ainda o cara A última, a última A última Que foi mancada agora Não, eu vou matar três agora Eu morri quantos? Três? Morreu duas Eu vou ter que ir, mano Não é possível O cara tá aí O cara ainda tá aí, mano Não, mano Sai daí Não, mas sai daí Sai daí Tem muita cara aí, bicha Já era Os caras subiam nós aí Ah, os caras vão ganhar Vamos fazer isso aí Aqui tá o kit Ah, mas só ele ver Tá doido Tá doido Não, tô tendo a assistir Mas eles não falam Não, mas é da hora E eu posso só Opa E a arma E a arma E a arma E a arma Só levantar E a arma, bicho Fica de fumaça Os caras tão se vendo Oh, Felipe Até aí, mano Tá feliz que chegar aí Escaperado, bicho Fica de fumaça aí Opa Ainda bem que os caras conseguiu levar eles pra lá Tá com medo, Felipe? Não, tô esperando o time subir Não, eu tô falando não Eu vou ir pra outro lado Eu vou ir pra outro lado O outro lado tá mais da hora pra matar Oh, vou morrer Ah, dá uma mó raiva, né, mano Tá dando mó raiva, sério Mano, tá dando muita raiva, sério Olha, o cara não tá vendo isso Sai, ele tava delitado, mano Tá, alguém atirando aqui Olha, o outro, olha o outro Ah, moleque Ah, moleque Vai Não, matei os dois Só se ele descer agora, ó Ele vai levar a hora que ele pôr a cara Mano, eu tô mais que alguém olha aqui Mas não, foi isso Pô, coloca a mão no teclado Acho que Mas o cara só fica com o GG, né O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que pariu? Você invadiu o bolo do... Será que fez GG aqui? Hã? Tá aparecendo um... Será que esse é um é só nós? Ah, deixa eu ver, os caras vão ver É bom, os caras vão ver Não, ele tem medo da mutação, né Uia Do outro lado tá mais da hora, mano Só apareceu uns caras tudo do lado, cara Qual o outro lado? Acho que dá um tiratão, ele mata ele Acho que tá em cima Tira o pé, mano Tira o pé, cara Tira o pé, cara Ele vai botar a cara... Nossa... Ele vai botar a cara lá, cara Deixa eu só apertar Aqui, aqui, na jalsa Aqui, ó Tem mais um? Aí, peguei ele, ó Fica uma filha aqui lá Deve ter algum bagulho de nascer Olha lá Não, tá aqui, ó Lá não tem, não É que eu vou lá, então Pegar aquele bagulho? Ah, parece Ah, da onde me mata, Felipe? Fala da onde deu esse tiro, cara Eu matei um parceiro, lógico Ele tava com o pé na frente? Se não, eu vou matar assim Acho que os caras ficam bem Mas é o que eu falei Nós estamos mitando aqui um time Manda lá Deixei matar mesmo, cara Você ficou me quicando do jogo? Errei, cara Errei mesmo Se eu ficar aqui, eu vou morrer Vamos abrir mira Eu tiro a mira Se ela aparece, cara Vai correr os 10 pra lá Vou mirar pra cá Aí o cara aparece Olha lá, apareceu Eu vou morrer, cara Não posso ficar recuando Tá recuando demais Deixa eu me cacelar Deixa eu me cacelar Deixa eu me cacelar Hã? Errei, eu tiro Não, era um cara Aqui, ó Parado Tem um cara correndo Não, não Acho que isso é um cara Eu não sei Eu vou me cacelar Não, não Eu vou me cacelar 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 Tirei a mira e ele apareceu Eu tô aqui de boa Puta Ai, até levantar, cara Dá até raiva do boneco Os caras estavam lá em cima Tinha subido os dois lá pra cima Subiu lá em cima Tava até azulzinho aqui Os caras conseguiam subir Tchau 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 Eita Tchau Ah, você pensou que ele não tiveu. Não, eu precisava que ele ia voltar e não sabia que ele ia voltar e ia tirar a mira. A última, a última. A última vez que eu tive o céu das miradas. Não sei nem. É que eu estou perdido aqui ou não? Os caras estão subindo. Olha a lasqueira. Aqui atrás atrás disso. O que desculpe se virou? Não sei nem. Ele disse a gente que ele estava subindo. Ele disse que ele estava subindo. Ele disse que ele estava subindo. Quantar para você. Em botar para nós. Pega um porra agora, hein, cara Tem que ficar até de lado Ele bateu, não acertou ele Nada, mano Não tem ninguém na porta, mano Olá Agora é o mestre Você que eu mato quanto, Felipe? Um? Você tem um? Que eu mato um? Eu escutei um, hein Eu escutei um, hein Eu escutei um Isso aqui me perdeu Isso aqui me perdeu Isso aí é ruim, mano Você ficou no chão lá, mano Jogado Mas ganhou, cara Ganhou, eu tô vendo Ganhou, ó Olha a pistolinha aqui Que ganhou Pistolinha Trinta e sete Trinta e sete Parece que eu pôo tudo isso de nível, mano Falou Só falta liberar agora a ultimidade Só falta liberar agora a ultimidade A que horas a ultimidade A infestade Pela metade Matamos Nossa Tá bom Morremos Matamos 41 Caraca, gente Pagaram um pau agora, hein Os caras pagam um pau Como que fala Pra ver aqui os caras Pra ver só O nosso cliente fiel Olha lá Ele continua E eu vou mostrar pra vocês Como que se anda na tela Eu não posso nascer não? Tem que nascer aqui mesmo? Caraca Eu vou ter que ir até o talo agora Minha bota já tá com fome Tem que correr tudo isso aqui Tem que correr tudo isso aqui, hein Tem que correr tudo isso aqui, né O Tibaldo ficou off-line Não, ontem Foi ontem, na verdade Não, não, não. Eu morri na virada, ele não vai ganhar mó dinheiro, porque... Eu morri pro cara aqui. Ele comprou cinco. Ele tá precisando de um celular. Deixa ele aqui. Aí sim. Apreciação. 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 Você sonhou que ele ganhou duzentos, mas ele pode ganhar duzentos milhões, porque tá duzentos milhões. É que seu sonho é pobre. É que seu sonho é pobre. Não! Não! Tem todo mundo de costas pra mim, cara! Meu Deus, tinha dez quadras de costas, bicho! Não! Calma! Eu tô cego, mano! Não tá acontecendo comigo! Será que já fechou? Acho que eu vou lá, já não. Já fechou. É duas horas. Tem que pegar a porta ou... Pra quebrar, né? Tá ruim. A brincadeira. Eu só tô morrendo, Felipe. Foi tomada bom e cara! Tem que falar que o Felipe vai ganhar agora. Então, vamos lá. O quê? O quê? O quê? Que isso? Não, joga aí, cara Titânca, né? Deixa eu ver, né? Vamos saber o que eu tô assumindo. Nossa, quatro vezes, bicho Tem cara de hack aí Os caras deixaram dominar lá, mano, que escaraburro Que escaraburro, mano Tá ficando sozinha? Olá! PANDA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá dando raiva, não? Ainda bem que não tem ninguém assistindo Acho que não Tem vontade de pegar agora a infra vermelha Quem é que eles podem fazer? Preciso de dar a minha cabeça Não é que eles podem fazer A gente pode fazer fez sabores Eu não tenho que fazer A gente pode fazer A gente pode fazer Que a gente pode fazer A gente pode fazer A gente pode fazer O que ele convence O argumento A gente pode fazer Não, não, não. Não, não. Caralho, passaram a faca 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 Aê! Aê! Veio um tiro no pé do cara, não de nem o... Tiro na linha desse T�icione? T�icioneam? T�icioneam? Você morreu? Você vai morrer de novo? Vou deixar aqui para você pegar. Ah, que mentira Ricardo. Será que acertou o beacon dele ali? Caralho, o cara é foda. Esse cara merece uma... Sai, sai, sai! Vou acertar o cara assim. Estou colando. Nossa, o cara não matou. Caralho. Puta que mentira do cacete, mano. Vai. 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 Ahul! Alguém falou ai? Ah, minha espada foi um, mas tinha um... Ah, não tem granada ai nessa josta ai Ah, seu Deus Ah, seu Deus Cadê? 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 Não sei Ah, granada não Joga, joga 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 sem quarto também Joga sem quarto Não é granada não Isso garoto Esse dai é macho É um dos machos alfa É Não é não Entrou meio Eles descem lá de baixo Puxa 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 Ah, da onde não? Eu desisto de jogar com isso aqui Eu desisto de jogar com lança granada O bando de zero Tinha que banir o bando de lança granada Puxa Puxa É um bagado Não é um bagado Puxa É um bagado É um bagado Não é que não cara Olha o que você está vendo. Era um cara aqui jogado no chão. Eu pensei quando eu vi ele. Ele estava só de marcação. Nossa, aqui. Atirei primeiro, olha a rima, está tudo certo. Ainda bem que não tem muita gente olhando. Esse cara passou e a pessoa me... Esse cara passou para cá. Esse cara passou para cá. Esse cara passou para cá. Termal também, foi lento para caramba. Termal é muita apelação, né, mano? Vamos tentar o 8X aqui para ver. A gente vai rima. Vamos tentar. Vamos! Aqui está. Aqui está. Vamos! Vamos! Vou dar um tiro nesse cara só de raio Vou dar um tiro nesse cara só de raio Vou dar um tiro nesse cara Vou dar um tiro nesse cara Ah, mentira Muita mentira isso, mano Tô lá Olha lá, os caras estão tudo lá e o cara atirando em mim ali, mano Agora eu quero ver Sai da fonte, cara Sai daí Minha mira dá pra pegar os caras tudo e eles ficam lá Nossa, que mira que é essa? Olha o cara aqui Olha o cara aqui, olha lá Até corpo ela pega, filho Caralho, eu odeio termal, mano Eu odeio termal, a última, a última Mano, eu odeio termal, velho Mentira, mano Mentira, mano Olha a mira na cara do cara Caralho, caralho, ele tá usando termal, mano Peraí, deixa eu mudar agora aqui Que esse cara vai aprender agora Tchau, tchau 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 E aí vou falar para o fundo agora ficou bom vai melhorar um pouco Podia ter posto 14x, hein? Tá bom, as costas Nossa, essa merda fica andando um momento Fica o puro Não dá, mano Esses caras estão aqui, não dá pra largar Por um momento, uma vida inteira Nossa senhora, caiu uma bomba do nuclear Não dá, não dá Vai tirar o pulo Ele mandou guardar para levar uma batalha Suas bombas Da onde, cara? Da onde, mano? Puta merda, bicho. Boa, mas você não sabe da onde morre. Ai, matei meu parceiro. Matei parceiro. Matei o parceiro. Ah, mano. Desiste. Não tenho barriga. Não tem barriga. O que é isso? 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 Ah, essa arma é chata, porque eu penso que... Vou deixar essa aqui pra ver como é que é Coitado parceiro, tomou só na tarraqueta comigo Morri 10 vezes já, cara Tem que tomar negativo do que o negativo Ah, me tira Cara, então eu vou matar um pelo menos, só pra pingar minha morte Skull noob Eu acho que não me deu o que eu estou vendo Eu acho que não estou vendo Eu acho que não está aí Sério? Quando eu soube uma MPC, isso é normal A gente não vai acontecer Eu vou tentar essa barulha É, deixa eu puxar Você ia puxar assim, acho que ia aí, né? Não, isso não, só que ele eu pensei que... Não, aí vai pra porra, mano Olha lá, deixa eu puxar Você não tem o cabo genérico, né? Ah, mentira, mano Eu vi a gente se fala com a hora desse... Normal, é Só que tipo o atual Como é que é isso? Igual aquele ali, ó Vou de metalhadora, cara, essas galera Ah, tribo aguda os caras daqui Ah, mentira, filho Eu vi a bazuca vindo pra mim, mano Nossa, eu morri 21 vezes, cara Nossa, eu morri 21 vezes, cara Ah, mentira, fumaça do caralho Ah, mentira, fumaça do caralho Ah, mentira, fumaça do caralho Será que tem o outro? Acho que eu tenho, ó Não, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mandei na areia. Não pegou. Mano, que pau que eu tô tomando essa aqui, cara. Vamos lá. 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 Como é que eu morri dali. Todo mundo lá atrás irei. Todo mundo lá atrás e eu quero todo mundo lá na frente lá atrás! Eu ia ficar só na contenção pros caras ali, ó. Nossa. Mentalidade de jogar assim, cara. Não ajudou a porra nenhuma agora. Sai dai ô carabonho! Pronto Galera esse foi o vídeo Se gostou curta Compartilhe com seus amigos Nós sempre vamos estar fazendo novos vídeos Até que fim Liberamos a mochila No próximo vídeo Nós vamos estar sempre trazendo Coisas novas para você Não só GTA e também Opa Agora sim Não só GTA mas também Vários outros tipos de jogos E é isso ai Vamos ficando por aqui Panda Game